Recordo com saudade Seus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe Numa tarde, hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele deu meu coração O tempo vai passando E as campinas perdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passar Do mercedita Esta lembrança já palpita Na minha triste canção Assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele deu meu coração E assim nasceu nosso querer Foi uma ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque a flor Se marchou e morrendo foi E amando-la com outro amor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele deu meu coração E assim me fezimo Para a flor Boa noite ? Boa noite A CIDADE NO BRASIL